Música Vem e vem, vem e vem Ao atingir, sim, por Deus Ter de amor, ter de paz E mandou lá do céu Serviu o Cordeiro fiel Rendou a nossa justiça Jesus, o Senhor Vem e vem, vem e vem Ao atingir, sim, por Deus Ter de amor, ter de paz E mandou lá do céu Serviu o Cordeiro fiel Rendou a nossa justiça Jesus, o Senhor Música 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 Legenda Adriana Zanotto